Ladies and Shalomans, Putsu Piliers, Tomas! Hoje, rapaziada, começando mais um vídeozão pra vocês. Aqui, mano, com a banda do Hort. Rapaziada, é o seguinte. Hoje, como vocês podem ver, eu coloquei o setup de computador aqui no meu quarto, tá ligado? E, mano, agora vai ter vídeo de jogo no canal com força, mano. Isso mesmo. Esse é o primeiro vídeo de jogo que eu retomei a gravar. Mano, eu já tô com várias ideias. O primeiro vídeo vai ser de Slithereo e se liga só que eu tô aqui, rapaziada. Eu estou com a internet fraca. Vamos, gente. Eu estou com o Hacker, rapaziada. Lembra, mano, de quando eu jogava com o Hacker e eu deixava a tela bem pequenininha assim, ó. Mano, voltei com o Slithereo, com o Hacker. Coronado, lembra que eu falei que eu era o mestre desse jogo? O mestre, o bruxo, o bruxo e... Não tapa nele, não tapa nele. Não tapa na carinha deles assim, ó. Meu Deus. Ah, você mesmo que eu mexia lembra de que eu tava batendo? Ligeiro golpe. Ó, tá vendo como a habilidade do Hacker é tão boa que eu peguei 32 gominhos sem precisar jogar. Também fui em linha reta até bater no poste. Rapaziada, mas é isso, mano. Voltamos com o Slithereo. E a missão do vídeo de hoje é ficar em primeiro no ranking, tá ligado? E eu vou ficar em primeiro também. Ah, vai. Não, eu vou olhar, né, que eu não sou... Mano, de verdade. Você vai usar programas ou na raça? Como assim, programas? Porque você usa programas, cara, cara, em frente. Não, não. Não, eu só uso programas pra aumentar e ampliar a tela. Só. 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 Só um hack, só um monstro. Só. Não, só eles. Ninguém vê eles. Olá, amigos. Olá, amigo. Daí tá aqui vendo se ele vai ficar em primeiro lugar. Eu uso hack. Eu baixei hack no Slithereo. Ah, certo bonito. É, certo bonito. Nossa, você é tão sem graça, né, né? Mas vamos ver. Mano, o meu nome vai ser esse aqui, ó. Mano, vamos nessa. Ó, meu nome ficou Léo gostoso. O que que seu hack faz? É dar o zoom na tela. Aqui, ó. Ele é que é primeiro. Nossa. É só isso, só. É só um... Né? Rapaziada, eu vou colocar o... É só o zoom, ó. É só pra ver se tem pessoas me circulando. É que de perto você não enxerga. Nossa. Mãe. É, é de longe você vê. É, ó, tipo... É como se a cobrinha fosse míope. De perto ela não vê nada. Tipo, quando você tá sem hack, você vai crescer. O zoom vai diminuindo, né? É isso. Aí, aí, aqui eu consigo fazer sem fazer nada. Olha lá o tamanho da cobrona. Aí, eu tô jogando... Eu tô jogando com a mão esquerda, meu Deus. Segura aqui, eu tenho que colocar aqui a câmera. Bande de pé. Eu vou jogar você com esse bande de pé. Não, eu vou jogar você com esse bande de pé. Eu vou jogar você com esse bande de pé. Youtuber. Ó. Eu vou jogar agora com todas as minhas habilidades, hein. Demorou. É, tô vendo. Mano, de verdade. Hater de hack. Ó, 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 ó. Vincido. Deixa eu pego ele. É o magaio inteiro. Olha o nome dele aqui, ó. Como que é? Chifão. Como sua mãe. Diretada. Você achou que... Nem teve graça. Essa pessoa que tá jogando com esse nick e morrer pro Léo, vai ficar com raiva. É, mesmo. É. O início de matar o Léo, né? Dá uma beijos caras lá de cima, ó. Gosta de trapaceiro, que é o Léo, mano. Nossa. Ladrão. 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 Essa vai ser sua maior vigarice. Vai. Ah! Ah! Quase eu morro. O cara foi lá pegando. Cara, esse negócio do Zoom é roubado, hein. Não. Por isso chama hack. Porque não vale. Mano, eu consigo ver quem morre. Aí eu vou lá e pego a minhoquinha. Sim. Tchau. Ah, então você gosta de um defunto. Ah, se eu morrer agora, Léo, você vai fazer. Vai pegar a minhoquinha. O que você tem? Você tem? Minhoquinha. Claro, minhoquinha. Tem. Eu não achei que fosse minhoquinha. É um micro. Ah, morreu, Léo. Ah, eu matei o cara e o que pega as coisas. O Léo nem na qualificação tá, ele tá mais pra baixo. Falou, Léo. Falou que você é fraco e você tá dentro. Não tá conseguindo comer os outros. Ei, eu também. Nem de hack. Nem de hack você consegue comer os outros? Ah, mas sempre o cara tá no lugar errado. Vai rodear o seu, vai rodear o seu. Perdeu, perdeu. Ui, ai. Tá laricão, hein. Comeu comida dos outros. Comeu comida dos outros. Comeu comida dos outros. É legal esse joguinho, né? Tome. Ui, ai. Nossa, demais, demais, Léo. Isso é muito bom esse jogo, mano. Esse jogo é legal pra quem não tá hack. É mesmo. Nossa, Léo, que você é tão chato. Olha o cara que tá tentando circular lá, ó. Olha, chega a carga do PS. Olha. Cai mesmo. Chega a trava. Também tem tudo no jogo. Não, só. Mas você tem que dar uma aviçadinha e já voltar, tá ligado? Não sei o que o servidor tá lá na Europa. Olha, olha, olha. Olha, olha. Vai, olha. Vai, vai. Alguém aqui vai morrer. Alguém vai morrer. E eu vou pegar a melca dele. Hein? Não vai. Vai, deixa a boca lá. Momento de tensão. Ah, olha lá do outro lado que morreu, velho. E aí? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É sempre assim. É sempre assim. Olha lá, morreu, Léo. Nossa, meu Deus do céu. Quero pegar a melca dele. Olha o tamanho. Zao. Vai virar meme esse. Esse vai. Nossa, mano. Eu tô matando todo mundo. Olha lá, matou a minha copia Marley. Olha a minha copia verde. Vai, Bozowski, vai matar nós. Vai, Bozowski. Vai, Bozowski. Vai, Bozowski. Quem que é esse? É o gigantão que tá querendo. É da Moça Se Alça, os Bulls em Infância. Ai, meu Deus. Mano, eu já tô com 2 mil. Não entrei no ranking ainda, Bozowski. Nossa, Léo. Você tá com um brincão, hein? O top 1 tá com 19 mil, Léo. E você tá com quanto? 2 mil. E o meu com o meu, o seu é 2 mil. Mano, olha o cara matando geral, viagem. Esse cara não tá jogando com hack. Tem certeza. Ou ele tá com hack também, né? Aqui, ponto. Ó, ó lá. Ó, vou circular ele, ó. Cobrinha. Como que você vai circular ele com a cobra? Deus, vai se matando. Agora ele quer colocar Londrina aí de Cambé. É, não tô entendendo esse cara. Véi do céu. Ó, ele morreu. Vai, Léo. Ai, deixa eu... Mata o granão, Léo! Nossa, mas esse granão não morre, véi. Vou matar ele. Vai correr. Fica perfeito. Eu vou ficar pertinho dele. A carazita. A cabeça dele tem um zói. Morreu muito, Léo. É o Mioca Plankton. Oi? É o Johnny. É o assolito. Johnny. É o Gui? Alguém morreu, o nosso. Ai, morreu. Ah, do tamanho da cobra que morreu. Ah, de hack não. De hack não. Nem de hack por isso. Não, não, na moral, na moral. Ó, joga um replay aí, senhor. Porque, mano, eu cheguei primeiro que o cara. Ah, mano. Ó, eu cheguei primeiro que o cara. Ah, sem chorar, por favor. Aceita que dói menos, Leonardo. Pelo amor de Deus. É o cara que matou o meu pai. Pra você, viu? Você matou um hack, cara. Ei! Eu não tô gostando dessa sua estúdio, Renan. Eu não tô usando o hacker. Eu tô usando apenas... Seu nome tem que ser Jolunga. Aplicativo de terceiros. O aplicativo que faz o meu jogo ampliar. Traduzindo. Hack. Para de falar com o suco. Você tá obtendo vantagens. Tô. Motivo. Isso vai ser motivo. Imagina aquele menino Samurra. O Léo... O Léo indo pra uma corrida. Será que elas corridas de 11, KM, que você nem ficar correndo? O Léo vai de carro, galera. O Léo vai de carro. O Léo vai de carro. Cheguei no meu lugar pra ganhar. Nem, nem. Deixou de ser corrido. Não deixei de ganhar. Hein? O Léo, o seguinte. Mano, que agredão rápido. Quero ver se ficou no hack. Não tem como aumentar esse hack pra ficar rápido? Ou é só esse hack? Não tem graça. O bagulho vai fazer qualquer um filme pra assistir. Você não precisa jogar. O bagulho é... Tá tirando. Mas aí o pessoal vê que você tá usando isso aí. Ninguém percebe. Ué. Se você correr rápido, aí... Entendeu do cara isso aí? Oxi. Tchau. Ó, você tá me desconcentrando entrando. O cara tentou entrar no C e morreu. Ó, você tá me desconcentrando. Agora... Olha a minha aqui do Léo tamanzinho. E nem é brinque. Parece uma arvinha. Quando ela ficar grandona. Mas você não vai conseguir chegar primeiro. Mano, eu vou. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou acelerar o tempo do vídeo aí. Eu vou matar as minhoquinhas. E vou ficar bem grandão. E quando eu tiver bem grandão, eu volto com vocês. Porque, mano, vai ser inacreditável a jogada que eu vou fazer agora. E nunca mais voltou. Now the world don't move to the beat of... Não, eu tô... Não, eu tô... Nossa, você é feio. Não, não, não. Você vai jogar assim? Pode jogar desse jeito. Pode jogar com essa roupa. Pode jogar com essa roupa. Rapaziada, rapaziada, agora eu vou ganhar. Você disse que eu ia voltar quando eu estivesse grandão. Você voltou e não tá grandão. Mentira. Você vai acabar por lá. Eu enganei. Enganou. Eu enganei vocês. É porque eu pensei que ia ficar grandão. Só que aí o Gui me atrapalhou. A culpa é sempre do Gui. A culpa é do Gui. Mano, eu quero ficar nesse meio em uma dessas cobras aqui, ó. Elas vão morrer. Tchau. Grande. Ela vai voltando mesmo. Ah, véi. Troca esse nome aí. Léo Gostoso tá nada a ver. Por que você tá morrendo? Jolonga, Jolonga. Quê? Quê? Jolonga. Jolonga? É. O que é isso? Jolonga, Jolonga. Jolonga. Aí, agora vai dar certo. Certeza. O que é Jolonga? É do coceiro. O coceiro joga com esse nome e sempre tá bom, mano. Ah, então tá bom, então. Vai, coceiro. Ó, eu vou jogar sem aumentar o zoom do bagulho. Eu vou jogar assim, ó. Ah, então pra que é hack? Porque senão o Renan fica falando que eu uso hack. Aí, ó. Tem que morrer mesmo. Ué, agora eu vou até ficar aqui, velho. Ó, fica vendo, ó. Sem, sem, sem dar o zoom. Olha, sua mão tá puxando. É, quase que eu dei. Dei, tchau. Uou! Quase que eu mato. Olha, o Jolonga tá brabo, hein. Mata a Argentina, mata a Argentina. Olha, eu poderia ver agora. Ah, deixa eu usar essa foto. É só você andar no zoomzinho, por que você não dá? Olha, eu poderia ver o que tá acontecendo aqui no... Tem um botãozinho de modinha aí no seu mouse? Viu? Eu poderia ver o que tava acontecendo. Eu não tava vendo, eu morri. Eu não entendi nada. Morri. Ó, tá vendo? Morreu o Jô Curto. Ó, pensa comigo. Se você dá um zoom grandão, dá um zoom grandão. Ó o tanto de comida que fica no mesmo lugar. É só você andar que você vai comer mais. Quando tivesse morrido alguém ali. Aqui? É, olha o tanto de comida que tem aí, velho. Acho que... Você sabe que pega mais? Acho que não. Não? Eu acho que pega, hein, mano. Só vê o tanto de você crescendo, vejo. Nossa, de uma hora. Oi, 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 oi. Não vai morrer. Não vai morrer. Aí é eu que morro. O que vai morrer? Aí eu vou lá e... Blá, eu morro. Olha essa cobra aí, tá? Pega, ela tomou energia de pra caralho. Tá milhão. Ah, mano, eu sempre tô num lugar errado. Na hora de... Como assim? Ah, na hora de ir se alimentar? É. Pra que alguém morre. E mostra aí, tem cobra, hein? Meu Deus do céu, pensando num ninho de cascavel. Cascavel. Cascavel, ele vai comigo. Oi, ia só. Matei! Matei! Não, o cara comeu minha... Ah, não. Ah, não, cara. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ficou... Double kill! Nossa, mano, eu matei dois, velho. Matei três sozinho. Sozinho. O outro se matou, na verdade. Mano, agora eu vou ganhar, velho. Não, só pra vocês verem no começo do jogo. Olha lá, as pessoas estão se matando! Meu Deus do céu, eu vou ganhar, vou ficar gigante. Você usou o Raco Suicida agora, né? O Zé Raco... Caralho, borracha, mano. Não, agora eu tô jogando demais, Zé. Agora, não, agora eu matei. Tô jogando demais, Zé, eu fiquei parado. Fiquei parado. Mano, eu joguei demais agora. Juro. Vou matar esse Pne... Pneco. Ah, não. Não vai nem tentar o cara do grande. Ah, ele tava andando a minha reta. Olha esses dois, olha... Andando a minha reta, esses dois aí, ó. Você tá andando com o bote, Léo? Pai, por quê? Será que é a internet? Nossa! Não importa. Tá jogando pra caralho. Tô jogando pra caralho. Tô jogando pra caralho. As pessoas tão se batando em mim. Dá zoom pra ver, cadê as cobras? Cadê as cobras? Dá zoom. Ah, oh, oh. É bote não. É bote não. É bote não. É bote não. Agora você é 24 mil papo, né? Passa 20 mil pra caralho. Tá pegando. Ó, eu tô com... Nada? 1.700. Tô com nada. Como é que eu tenho esse gigantão que a gente não tá vendo? Nem dão zoom. Você bate o turbo nele? Então, é porque eu tenho que ir mais um canto de... Eu acho que ele é tão grande que esse lugar que você tá jogando é o corpo dele, cara. Olha esse vermelhinho aí, ó. Já vem ainda nesse azul, pô. Nossa senhora. Onde? Ah, esse vermelhinho aí tá de brincadeira. Eu circulava aí agora. Eu tô tentando. Vocês tão me deixando muito... É porque eu tô... É a Argentina. Pega a Argentina com a cabeça de sol. Cabeça de sol. Ó, vamos averiguar. Ó, pra gente crescer, a gente tem que começar de baixo. A gente pode ficar pegando... É esse verdinho, ó. Nossa, vai morrer por um minuto. Ui, mano. Tá doido, mano. Vou pegar esse verdinho aqui, ó. Já era, já era, já era, já era, já era. Pouco, eu espero. Só teve em outro que ia circular você. Ah, e ele tá mó feliz. Olha ele dando risada ali. Você chocou nele dando risada. Olha a cara dele. Olha o lado dele. Ah, ele vai sair, viado. A ganância! Ihuuu! Caralho! Você não torce pela minha felicidade? Ó. O Renan, ele não torce pela bem-estar das pessoas, os amigos. É. Nossa, mano. Tem que ter uma estratégia de quê? De pouco a pouco. Eu fui no pouquinho. Você quis circular a cobra, que outra cobra quis circular você, que outra cobra quis circular ela. Que? Matei. Ah, mano. Peguei, tudo meu. Aí, vai. Nossa senhora, ele foi largo agora, hein. Largou, largou. Largou, viado. Colisão. Ó, ó, ó. Ah, não. Mano, o tamanizão dele mesmo. Mano, ele chega a brilhar. Tá, fez. É o primeiro, mano. Quando a massa, ela é muito grande. Ah, ele morreu! Ah, mas eu não peguei. Eu dei tempo, viado. Eu dei tempo. O cara esmarreu. O outro, viado. Olha aí, eu vou pegar. Fica nas bordas, fica nas bordas que muitas pessoas vão morrer agora. Agora é a hora do combate. Nossa, Leon. Nossa, Leon. Olha, sai daí do meio. Não, já era. Viado, peraí que eu tô saindo, mano. Eu tô tentando sair. Eu cheguei bem pra caralho, viado. Eu vou voltar pelo corpo de novo, viado, senão eu vou morrer. Não, só que você tá no meio. Não, viado, eu tô no meu corpo. Você tá no furduncinho. É. Saia daí. Eu tô tentando, mano do céu. As cobras tão passando por mim. Só saindo pra cima. Eu não consigo. Para de falar. Para de falar, viado. Eu não consigo. Por que você quis voltar? Eu tava no meio do corpo meu. Nossa, viado. Ah, rindo. Deixe coronado. Você atirou com o meu, viado. Nossa, eu me enroquei todo mundo. Mas a minha tá soldando. Olha aí, vai. Falei. Ah, mano. Desculpa. Já. Ah! Não, eu vou conseguir. Gente. Você vai sair de quarto hoje. Agora vai. Agora vai. Rapaziada, vocês vão ver um mestre do Slither agora. Perdi um amigo. Perdi todos. Nossa, eu tô aqui, tá? Ah, eu paro com você. Vaga pra ser seu amigo. Quase. Oi, 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 oi. Ah, que burro. O que você fez? Saiu da página. Jocou o mouse. Remissão. Não é assim que usa mouse. Não é não? Nossa, que raiva. Não é possível. Não é possível. Ah, não, mano. Não, saiu do jogo mesmo. Saiu. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Ah, não. Léo lindo. Léo lindo. Léo lindo. Bom, rapaziada. Bom, rapaziada, agora vai, mano. Já não sobraram mais nenhum dos amigos. Nossa. Não, o coronado. Só sobrou o coronado. Mas eu tinha um bastante amigo. Tinha bastante amigos. Mas sabe o que acontece, rapaziada? Nesse jogo, a pessoa entra no vídeo, até com os inscritos, sabia? As pessoas entram no vídeo e querem ver você ficando grande. E quando você morre, a pessoa do outro lado que está assistindo o vídeo fica com tanta raiva, tanta raiva que ela fecha. É mesmo. Ela fala assim, ah, tipo, ela desanima. Por tanta raiva que dá uma dançada no sacado, só que eu não posso. Por causa do piercing, olha. Se eu não tivesse piercing aí. Não, porque senão eu estaria demitido. Demitido, motivo. Seria motivo. Mas, gente, agora eu vou usar toda a minha habilidade. Sério. Então você não vai crescer nada. Ó, eu vou entrar naquele top ali, naquele top 10, bem no cantinho aqui, ó. Esse cantinho que eu vou... Você tem um hack que coloca você ali de uma vez, hein? Você está grande? Queria saber. Alguém sabe? Alguém sabe? Deixa no comentário. Alguém sabe aí nos comentários? Nossa, mano, o Caramujo, velho. Caramujo? Vamos ver se alguém morreu ali embaixo. Ninguém. O Caramujo? Matou um. Nem nas antenas. Ele morre pelos olhos. O Caramujo é fácil, é só você mirar nas antenas. Aí o corpo chega depois. Ei, é verdade. Caralho, fisonou só, hein? Tá vendo? Não, Bicorda vai ficar ruim. Você usou tudo, sou especial. Todo esse inteligente só pra tentar isso. Mano, ó, esse aqui eu vou matar. Ai, não veio reto. Ui, ele morreu. Parece que ela ficava preta de pijama, né? Essas estradas. Nossa, esse cara foi um gênio. Obrigado. Nossa, Adélis. Nossa, esse cara foi... Essa é a hora, essa é a hora. Essa é a hora de ficar gigantesco. Nossa, o tamanho do alimento? Oi, eu peguei o alimento dele. Não, eu tô falando, esse aqui agora eu vou ficar gigante. Vou... Então não fica no meio, assim, ó. Você tá muito no movimento aí. Muito furduncinha, hein? Aglomeração. Nossa! Nossa, o Júlio já morreu agora. Você é mancada. Nossa! Mano, pera, eu tenho que ficar calma. Agora eu tenho fé. Não, botou, botou? Respira. Respira. Isso, eu não tô da habilidade. Nossa! Nossa, o cara matou, cara. Some daí, não seja ganancioso. Ui, não, eu quero ser ganancioso. Nossa, mano. Eu vou ficar gigantesco, velho. Ui, ui. Ui, ui. Olha lá, o cara quer me matar, viu? Olha, ele tá com 3.8 já entrou no ranking. E agora? Não. Nossa, mas um pouquinho você entra. Sério? Mas um pouquinho? Como você chama? Léo Lindo? Léo Lindo. Eu sou eu. Você é você. Não, ainda não. Ah, cara chato. É, mas um pouquinho você não é cada. Não, agora eu vou conseguir. Sério, eu vou entrar no ranking. Desdazum e... Isso, circulam os caras. Vou circular, mas ele não tá deixando. Esse aí mesmo vai fazer a curva. Eu tô fazendo, ele não tá deixando. Ah, ele não vai deixar. Ele tá fazendo de bobo. É, eu pensei que eu sou bobo. Eu acho que ele era bobo de verdade. Eu achei o que eu tava se fazendo. Mano do céu, olha que eu achei. Perdidinho. Mano, e agora? Será que agora eu consigo? Eu nem quero pegar aquele lá. É muito pequeno. Olha o tamanho daquele bagulhizinho. Olha esse vermelho aí, tá deles, hein? Nossa, nossa, nossa. Nossa, nossa. Nossa, nossa. E lá da fé. Não. E lá da rapaz. Essa, viado, eu acredito, viado. Por quê? Tá um perneteu. Não, viado, eu tava grande, mano. Falta pra me descer agora. Não, eu juro. Mano, eu juro que não tava grande. Não importa se tava gigante. Não, eu tava grande, viado. Eu tava gigante. Não importa se tava gigantesco. Não, eu tava gigantesco. Não, eu tava gigantesco. Não. Mano, eu juro, eu juro. Mano, eu entrei. Quase eu entrei. Mano, eu tava... Não entrou, então. Eu não redmi, mano. Eu entrei, mano. Não, primo, eu juro, mano. Eu sou muito bom, mano. Um policial jogou elicitério comigo. Mano, coronado chifru. O policial me prendeu por usar hack no elicitério. Pode prender ele. Prende aí. Mano, ó, eu usei. Eu tô usando. Entorpecentes ilícitos aqui do jogo. Primo, juro. Olha o jogo. Não é muita coisa, né? Ó, eu consigo ver a expansão das coisas. Mano, eu juro, eu vou ir muito bom, velho. Tem jogos aí? Jogo, mas eu jogo no celular, né? Ah, o Snake Wheels. Ah, você joga no celular? É, faz todo aquele do Snake Wheels. É 3D lá. É legal. As minhocas de verdade? É. Ah, não. As minhocas. É bem mais legal que essas minhoquinhas de lá. Não, a outra, a outra. Ai, matei. Nossa, tá vendo? Tá vendo? Eu falei que eu sou bom nisso aqui. Uia. Rodrigo, você não consegue aproveitar a cobra inteira. Ah, não, mano. Ah, não. Não adianta, né? Nossa, mano. O nome também, Coronado é gostoso. Não, Coronado é chifruto que eu louco. É onde? Quem? Você? Eu. Eu. É você. Coronado. Safado. Fê. 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 Mas eu não é... Ah, eu... É, bonito você não é, Coronado. É, que eu não vou... É, que eu não vou... Ah, eu chego, sabe? Ah, eu chego, sabe? Olha, olha, de verdade, me dê um voto de confiança agora. Até vocês, inscritos. Então, vai, então. O que é um voto de confiança? O que é isso? Se eu morrer, eu finalizo o vídeo. Até acabar aqui. O vídeo acabando. Eu vou ser cauteloso e eu vou entrar no top. Vocês convir em mim? Não. Não, eu juro. Não, eu juro. Já corre, já corre, já corre. Brota. Olha, 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 vou pegar, vou pegar. Você não tem nem corpo pra chegar lá. Aí, acabou o quê? Ah, voto de confiança, acabou. Valeu, galera. Deixa o like, deixa o like. Tamo junto, valeu. Fui. Fala. É, não é por nada não, mas eu fui que eu desistia. Oi, vamos lá. Hoje a cobra vai fumar. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Você quer um motivo pra você parar? Deia ter um pão quentinho lá embaixo, delícia espelhosa. Ai, que delícia. Possa vídeo por aqui. Rapaziada, ó, os meus amigos riram de mim com o hacker. Eu vou fazer o seguinte. Vou tirar o hacker. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu vou deixar o vídeo. Eu vou deixar o vídeo. Eu vou deixar o vídeo por aqui, rapaziada, se gostou desse like. Você está roubando? Valeu. Roubando. Todo mundo tem o direito de colocar. Eles não querem. O certo. Você é culada? O certo é você tirar o hack. Porque daí você vai morrer sem hack. Você vai morrer bonito. Eu estou morrendo bonito. Eu só estou com o hack. Tchau.